Tá tão bonita, minha criança, é tão bonita Vem cá, Cindy, vem aqui Vem, Cindy, vem Ô Cindy, vem cá Vem contar uma coisa pra mim aqui, Cindy, vem Vem, Cindy Cindy, vem aqui, bonitinha Que bonita que você é, vem cá, vem Vem aqui com a mãe um pouquinho Vem, Cindy Cindy, vem